Essa mulher é terrível, gosta de provocar Remete o corpo todo, não para de dançar E quando ela passa, me olha com o olhar bandido Não importa de que forma, ela é um perigo Já desceu sua dose de uísque, só que aquilo é de amando com o céu Só quer saber de se divertir, só beber de fumaça pro ar Ela é solteira, baladeira e disso não se cansa E pra me provocar, me chamar pra disputar na dança Oi, toma, 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 toma Mão no joelho empina, mas calma, não se acanha Tô bem sem medo que hoje eu te conduzo na dança Desce e sobe, joga pra ver se esse bumbum balança Oi, toma, 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 toma Mão no joelho empina, mas calma, não se acanha Tão bem sem medo que hoje eu te conduzo na dança Desce e sobe, joga pra ver se esse bumbum balança Essa mulher é terrível, gosta de provocar Remexe o corpo todo, não para de dançar E quando ela passa, me olha com o olhar bandido Não importa de que forma, ela é um perigo Também se eu sou a dose de uísque, só tem que levar a mão do céu Só quer saber de se divertir, só beber de fumaça pro ar Ela é solteira, baladeira e disso não se cansa E pra me provocar, me chamar pra disputar na dança Oi, toma, 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 toma Mão no joelho empina, mas calma, não se acanha Tão bem sem medo que hoje eu te conduzo na dança Desce e sobe, joga pra ver se esse bumbum balança Oi, toma, 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 toma Mão no joelho empina, mas calma, não se acanha Tão bem sem medo que hoje eu te conduzo na dança Desce e sobe, joga pra ver se esse bumbum balança Mão no joelho empina, mas calma, 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 Obrigado.